Música Como morreu esse valente cangaceiro, caquingueiro Zezinho? O Zezinho no combate de Maranduba com o tenente liberado, ele e um talo de cangaceiro chamado Sabonete correram em cima da tropa. Então, tinha o menino Aldeagise de 16 anos, estava ferido com a perna esbagaçada, gritando, era uma criança, o caquingueiro correu em cima da força, pisou no peito do menino e machucou a cabeça do menino de coxa e fuzil. Quando estava nessa operação, o tenente liberado abateu, matou o raio por cima do menino. E o Sabonete também ficou morto aí. Assim acabou-se o Zezinho, o caquingueira famoso de Lampião, achava que era o cangaceiro mais valente que ele já tinha tido na vida do cangaceiro dele. Mas antes quero dizer uma coisa, se o Zezinho não morre, se o caquingueira não morre, eu não sei o que ia ser de Lampião não, porque ele deu até para insultar Lampião. Assim é que depois que ele entrou no grupo, no primeiro encontro que teve com a avó Lampião, Lampião correu e ele ficou brigando. Adiante Lampião reuniu os cangaceiros, faltava caquingueira. Depois de uma hora, ele, bom rastejador, alcançou o grupo, mas com a cara fechada. Lampião perguntou onde ele estava, ele disse, eu estava brigando com o macaco porque eu vim para aqui para isso. Larguei minha mulher e meus dois filhos para ser cangaceiro, pensando que o senhor era homem mesmo, mas estou vendo que o senhor não briga nenhuma. O senhor só tem fama e eu não estou satisfeito não, eu quero é brigar. E agora por diante, eu vou ficar brigando. Lampião riu e disse, olha caquingueira, deixa estar, deixa estar que eu ainda brigo para você ver. Você vai ver que o capitão Virgulino briga mesmo. E de fato, em Maranduba, brigou para caquingueira ver a descoberto, mas caquingueira morreu neste combate.